Olá meus queridos, olha a nossa receita de hoje. É uma torrada de pão francês, uns falompão de sal. Olha que receita, vocês não imaginam o cheirinho que está isso aqui. Anota aí os ingredientes e vamos fazer essa receita deliciosa. Já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, seja sempre bem-vindo para a nossa família Mil Artes. Faça para quem você ama, faça com amor, porque é muito gostosa. Não joga fora um pão velho que dele você pode fazer coisas deliciosas. Eu vou estar trazendo para vocês o pudim, a torrada mesmo que é uma delícia. Já tem a torrada do pão de forma que é muito gostosa também. Vou deixar aqui o link do vídeo e é uma receita gostosa. Vamos lá, deixando aquele joinha e se inscrevendo. Já tenho aqui alguns pães cortadinhos, ó. Sobrou uns pão de sal, pão francês. Uns falam pão de sal, outros falam pão francês. Então, eu vou estar cortando, ó, com a ajuda de uma faca de serra. É melhor, vamos espinicar muito. Eu já tenho um vídeo que ensino vocês a fazer a torrada com pão de forma. E hoje eu vou estar passando a dica para vocês da torrada salgada. Aqui a outra é com canela e açúcar. E essa é com azeite e orégano. Então, eu faço assim, eu coloco um prato com um pouquinho de azeite, ó, dou uma leve encharcadinha e vou estar colocando na forma. E o orégano eu jogo por cima. Ao contrário da canela, o orégano não bruda, ó, que nem a canela. A canela eu não gosto de estar jogando. Ó, que delícia. Você pode estar usando aí o azeite que você gostar. Ó. Pode estar jogando um pouquinho de sal por cima. Ou estar colocando um pouquinho de sal no azeite, não tem problema. Eu não vou colocar, mas se você quiser mais temperadinha, uma torrada mais temperada, pode estar colocando um pouquinho de sal aqui, dissolvendo no azeite. Vou fazer com todas e já volto. Todas as minhas torradas, torradas não, né, as fatias dos pães, já passei no azeite. Agora eu vou estar jogando orégano. Lembrando que se você quiser jogar um pouquinho de sal aqui no orégano também, pode. Ó. Se cair na forma, não tem problema. Olha, que delícia. Essa torrada você pode estar comendo até na comida. É uma delícia. E o cheirinho com azeite, muito bom. Olha, que delícia. Espero que vocês gostem. Façam com seus filhos. Faça para aquele chá da tarde, quando você estiver esperando alguém especial. Porque é muito gostosa. Já vai deixando aquele like. Se inscreva. Isso, bebê. Se inscrevam. Se ainda não são inscritos. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Vocês estão se inscrevendo e não estão ativando o sininho. Não vai receber os vídeos novos. Isso mesmo. Olha que delícia. Vou estar levando ao forno. aquecido a 180 graus. Já tem uns 10 minutinhos que ele está lá esquentando. Vou deixar uns 5 minutos. Não precisa de ficar mais que isso. Mas você deixa aí do jeito que você quiser. O tempo que você é mais torradinha, menos torradinha, é você que decide. E cada forno tem uma temperatura diferente. Olha que delícia. Olhem como ficou as nossas torradas. Eu deixei esfriar um pouquinho. Eu deixei as minhas bem bonilinhas. Bem torradinhas. Olha que delícia. Muito gostosas. Vocês podem estar picando também quadradinhos. Que acomodam melhor em um pote. Mas muito boa. As minhas ficaram 5 minutos no forno a 180 graus. Já estava aquecido a uns 10 minutinhos. Olha que delícia que ficou. Muito boa. Espero que vocês façam. Faça para quem você ama. E é muito gostosa. Uma receita deliciosa. E é muito gostosa. E é muito gostosa.